Oi gente, eu sou o Léo do blog LVC Estilo e hoje eu tô aqui na clínica da Camila com a JTN e a gente vai falar sobre treino funcional. O treino funcional que hoje atualmente tá sendo muito comentado, todo mundo tá procurando porque é uma opção um pouco que nova assim e também foge do convencional, das academias, musculação, então é uma opção bem diferente. O pessoal tá bleirado, principalmente tá suando a camisa aqui na clínica. O treino funcional, ele pode ser feito em casa, né, como a gente tava conversando ali antes do vídeo, mas ele tem que ter acompanhamento de um profissional, né? Isso, é assim, são tarefas, exercícios que podem ser usados com o peso do próprio corpo, então não precisa de muito material, igual em academias, precisa de muitas máquinas. O funcional, ele foca mais no movimento, não e sim na carga. Então são movimentos que a gente usa o próprio corpo, qualquer escada, um banco que se tem, já dá pra fazer muita coisa ali, né, naquele local, qualquer local que for. E o treino funcional, ele ajuda a criar músculo ou ele só enrijece o que você já tem? É, o funcional, ele te dá mais força, resistência física, equilíbrio, flexibilidade, então são várias coisas. Não é tanto pra hipertrofia, mas assim, define-se no corpo, dependendo do movimento que você faz, a carga, o volume do treino, a intensidade, também ganha bastante massa muscular, então é completo, tem de tudo, né? E também, de quebra, perde bastante caloria, que é o que a gente faz aqui na clínica, é um circuito, então é um treino bem intenso, bastante intenso. E como que é a recomendação? Tipo, quantas vezes por semana pode fazer? É, o indicado é três vezes na semana, mas a gente faz aqui duas vezes por semana, que é o horário que a gente pode estar fazendo, mas assim, eu sempre falo pras alunas, a gente come todo dia, todo dia a gente ingere alimentos e calorias, então o legal seria, além do treinamento funcional, que a gente faz aqui duas vezes, nos outros dias da semana fazer uma caminhada, andar de bicicleta, já ajuda bastante. Já ajuda, sim. Agora vocês vão ver um trechinho do treino delas que eu filmei aqui hoje pra vocês, e talvez mais pra frente eu vou tentar fazer um treino aqui também pra vocês. É bem fácil, né? É, é bem fácil e é animado, né? Foge um pouco da academia, que é só aquilo lá e não é nada. É, a gente se alega bastante, porque não é tão tenso assim, então tem um momento pra gente descontrair aqui e é bem bacana. Bem bacana. Então fica com as imagens aí. Tchau. 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 Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar como que é um treino funcional, né? E pode falar como que funciona aqui na clínica, se alguém se interessar. Aqui na clínica eu dou a aula de terça e quinta a seis e quarenta. Então tá todo mundo convidado. Se quiser fazer uma aula experimental, é só falar com a Simone, com a Camila aqui na clínica. É experimentando pra você ver. O seu corpo evolui, sua mente, não só o corpo, é a mente. Tudo melhora. Você vai ter uma vida mais saudável, mais disposição e mais alegria quanto a vida. É isso aí. Então é isso. Beijos. Até mais.